Olá, crianças! Tudo bem, turminha? Espero que estejam bem. E as famílias, como estão? Eu sou a professora Valéria do Instituto Anjos Solidários do Sem Algodão Doce. E hoje, turminha, eu trouxe para vocês uma história. Uma história que fala sobre os bichinhos que moravam na floresta. E um bichinho era muito diferente do outro bichinho. Vamos descobrir por que será que eles eram muito diferentes crianças. O nome da história de hoje é A Cigarra e a Formiga. Para começarmos, vamos cantar uma música? Toque, 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 quem é, pode entrar. É uma história que acaba de chegar. Conte até três para a história começar. Um, dois, três. Era uma vez, lá no meio da floresta, viviam muitos animais. Muitos bichinhos. Cada bichinho fazia algo diferente. O coelhinho vivia pulando para lá e para cá. O macaquinho vivia pulando nos galhos das árvores. E tinha também uma cobrinha. A cobrinha morava lá no meio da floresta. E ela vivia se rastejando no meio dos outros animais. Perto deste lugar moravam algumas formiguinhas. As formiguinhas gostavam muito de catar folhas. Elas passavam horas e horas catando folhinhas para levar até o formigueiro. Da floresta moravam muitas formiguinhas. E estava chegando a estação do inverno, onde faz muito frio. E nós devemos nos agasalharmos bem. Usarmos uma toquinha, uma blusa de frio. E as formiguinhas também sentiam muito frio. Então, elas resolveram pegar muitas folhinhas. Elas começaram a recolher todas as folhinhas que elas encontravam no chão e levavam lá para dentro da sua casa. Quando elas estavam trabalhando, chegou um bichinho tocando o seu violão. Era a Senhora Cigarra. A Cigarra ficava tocando o seu violão. Então, as formiguinhas deram um conselho à Senhora Cigarra. Disseram assim para a Cigarra. Ei, Dona Cigarra, por que a Senhora não vai colher algumas folhas também? Porque o inverno está chegando e devemos preparar a nossa casa. Devemos recolher as folhas, porque quando o inverno chegar, teremos muitas folhinhas para comer. Mas a Senhora Cigarra, ela não quis saber fazer isso. Ela queria só tocar o seu violão. Bambararambarambam, 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 bambam. Não preciso disso, disse a Senhora Cigarra. Eu quero me divertir, quero tocar a música. Mesmo assim, as formiguinhas continuaram trabalhando. De um lado para o outro, de um lado para o outro. O dia terminou e a noite chegou. Como ela chegou também, o inverno, a neve começou a cair, começou a cair pela floresta. Todos os bichinhos ficaram com muito frio e resolveram ir para suas casas. E lá se foram todas as formiguinhas se esconderam, pois a casinha delas estava cheia de comida. Mas a Senhora Cigarra ficou em cima da árvore e ela começou a sentir muito frio, muito frio. Começou a se tremer todinha. Que frio, que frio, que frio. Então, ela resolveu bater na casa de outros bichinhos. Ninguém atendeu. Bateu na casa do outro passarinho. Ninguém atendeu. Então, a Senhora Cigarra se lembrou de que na casa da Dona Formiguinha tinha muita comida. Ela resolveu procurar as formiguinhas. Bateu na porta. As formiguinhas foram ver quem era. Quem está batendo? Sou eu, amiga formiga. Abra a porta e deixe-me entrar. Estou com muito frio. Mas a formiga, mesmo assim, teve bom coração. Abriu a porta. Senhora Cigarra, a senhora está gelada. Eu não lhe avisei que era bom a senhora armazenar comida? Mesmo assim, as formiguinhas recolheram a cigarra para dentro. Ela entrou e a formiga disse para a cigarra. Senhora Cigarra, eu vou lhe dar comida e abrigo. Vou lhe dar um cobertor bem quentinho. Mas, para isso, quero fazer um combinado. Quero que a senhora cante para nós. E, com isso, tenha aprendido a lição. Que devemos trabalhar para poder fazer coisas boas com a nossa casa. Então, todas as formiguinhas e a cigarra ficaram lá bem quentinhas esperando o inverno passar. O inverno chegou e também foi embora. O sol começou a brilhar e, mais uma vez, as formiguinhas voltaram para a floresta. E a Dona Cigarra aprendeu a lição que devemos trabalhar. Com isso, a cigarra pôde continuar tocando o seu violão e animar toda a floresta. Então, crianças, vocês gostaram da historinha de hoje? Onde a Dona Cigarra aprendeu uma bela lição com as formigas? Espero que sim! Um grande beijo da Pro Valéria, das formiguinhas e da cigarra. Que agora vai continuar tocando o seu violão. Tchau, crianças! Até a próxima!